Existem momentos na vida Que a gente não pode esquecer Momentos que tive ao teu lado Momentos de muito prazer Mas tu não me sães de lembrança Por mais que eu te queira esquecer Queria saber onde andai Queria saber de você Queria saber onde andai Queria saber de você Onde andará E aquele amor que marcou Que tanto me ajudou E tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará Você Já procurei na cidade Um novo amor para mim E dividi a realidade E o amor não se encontra assim Mas tu não me sães de lembrança Por mais que eu te queira esquecer Queria saber onde andai Queria saber onde andai Queria saber de você Queria saber de você Onde andará E aquele amor que marcou E tanto me ajudou E tanto me ajudou E tanto me ajudou E tanto me faz sofrer Onde andará Como eu queria te ver Como eu queria te ver Meu Deus Onde andará Onde andará Você Será Ou 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 Ou